Bom, olha só, sabe quem precisa de adestramento? É o Fábio Porchat, que andou brigando com a Xerazade essa semana pelo Twitter. É o que você vai conferir agora no nosso resumo da semana, olha isso. Após uma entrevista de Raquel Xerazade para a Folha, onde afirmou que Há uma pressão política muito forte para que eu seja calada. O humorista Fábio Porchat respondeu no Twitter Acho que a pressão é das pessoas mesmo. Este foi o estupim para o início de uma sangrenta troca de ofensas virtuais pelo Twitter. Você está andando na rua e se depara com uma grande manifestação numa praça, né? O que você tem que fazer? Balo de borracha. Balo de borracha. Isso. Opção A. Balo de borracha. Opção B. Balo de borracha. Gás lacrimogêneo. Opção A e B. Balo de borracha e gás lacrimogêneo. Opção C. Não, não precisa. É A e B. É gás lacrimogêneo e balo de borracha. Infelizmente, esse é hoje o retrato falado e distorcido da PM. Mas quem é que ganha com esse linchamento moral das forças armadas e das polícias que garantem o pouco de ordem e de segurança que resta a este país? Os dois discordam em muitas coisas, mas principalmente no que pensam sobre a polícia. Fábio Borchá é conhecido por zombar da PM, enquanto a Raquel Xerazade é a rainha dos militares brasileiros. Por trás dos partidos e da política há pessoas. Tomara que não tentem calar suas piadas também. Seria uma lástima. Defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Fábio Borchá, que já sofreu ameaças da polícia, aproveitou a campanha da Xerazade e decidiu lançar a sua. Não gostou do que eu falei? Eu lanço uma campanha então. Adote a Raquel Xerazade. O ator Fábio Borchá recebeu ameaças depois de criar um vídeo em que faz piada com policiais militares. Opa, o que que tá acontecendo aqui? Acho que tem policial dormindo em serviço, confere, irmão. Desce do carro, meu querido. Só te explicar. Tô falando com você não, porra. Desce do carro, caralha. Vambora. Eu vou explicar aqui. Explica pra minha mão então, filha da... Eu não pago tanto salário pra você ficar dormindo em carro de polícia não, caralha. Deixa eu cheirar essa mão. Deixa eu cheirar essa mão. Como é que tá esse sabãozinho? O que que é isso? Isso é cheiro de suborno, é? É cheiro de dinheiro do cafezinho, malandro? Os policiais militares não acharam graça e publicaram uma resposta agressiva em um blog não oficial de apoio ao PM do Rio de Janeiro. No texto, eles ameaçaram Fábio Borchá de morte. E depois desse barraco virtual em que Raquel Xerazade e Fábio Borchá quase chegaram às vias de fato, um dos lados decidiu encerrar a batalha. Aí, não dá pra começar um diálogo com alguém que acha ok amarrar as pessoas no poste. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Por favor, vamos prestar atenção aqui no professor? Professor? Paz de morra, senhor! Agora é só esperar para ver o próximo round. Será que vai ter... Paz de morra, senhor! Porchá, porchá, Marcelo, você viu? Eu vi. Não dá, porchá, não briga com a Xerazade. Por favor, não se exponha dessa forma. Um belíssimo trabalho da nossa equipe do Passou na TV, não foi, Marcelo? Foi legal, foi legal. Sim.